E aí Tony? Simplesmente inigualável Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não é mais ruim, não é mais ruim Não é mais ruim Não é mais ruim Não é mais ruim Você tem que acreditar que há algo dentro de mim Você pode dizer, como você poderia? É a forma que você pode me sentir, eu não entendo E há uma forma que eu posso te dizer Você tem que acreditar que há algo dentro de mim Se você ver o céu em meus olhos Você tem que ser um surpreendido É a luz do amor dentro de mim Agora, tell me, what do you see? I wanna show you, girl And I wanna know you, know you fly And when you kiss me, girl I just don't know how you make me feel The love I have inside I wanna give it all to you, girl And if you give me a chance I just wanna be your, be your man Ladies and gentlemen Mr. Stevie B Lady, now I'm all alone I think of you and I'm feeling strong Wishing you would have loved my way Let me be your, let me be your, let me be the one My heart is aching for that special girl To come on in and to share my world Someone to love and someone to hold Let me be the one I love you, I need you, girl And I need you now I'll get you looking at me somehow The love I have in the open door, girl Come on in, let's meet the end I love you, I wanna be the one I wanna dream all night I need you be the one I love you, baby Okay Party people in the house I wanna dream all night You wanna tell me why It only took change to the end You see my loving it's all about Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí